Esse foi o dia que vimos de perto um dos espetáculos mais fascinantes da natureza, a caminhada de filhotes de tartarugas marinhas até o mar, em Fernando de Noronha. Afinal, se a gente encontra elas assim, gigantes, nadando tranquilamente pelo mar, o ciclo da vida começa aqui. O fim de tarde na Praia do Bode estava lindo, mas a atenção foi bem disputada com as ainda minúsculas tartarugas verdes, que estavam prestes a ganhar esse mundão. Fernando de Noronha é um dos pontos mais importantes de reprodução, alimentação e crescimento de tartarugas marinhas no Brasil, tanto que em qualquer mergulho pelas praias da ilha, é bem comum vê-las esbanjando beleza por aí. Parece que elas fazem pose para as câmeras e não se importam com a nossa presença, e dependendo da época, você pode ser presenteado com isso aí, ó. Cerca de 300 desovas são registradas todas as temporadas em Noronha. Algumas são bem velozes e logo são levadas pelas ondas. Outras se esforçam mais, fazem umas paradas, mas nunca desistem. É emocionante. E aí, já viu isso de perto? Comenta aqui.